Música Vem aí um novo loteamento em Flores da Cunha, que inclusive vai presentear o município com um parque municipal. É o loteamento Reserva Falavinha. Em uma área de mais de 100 mil metros quadrados, a obra compreende 101 lotes e pertence à área central da cidade. O empreendimento está sendo desenvolvido juntamente a Civieiro Urbanizadora, de Verianópolis. Como a gente sempre procurou mesclar, diversificar e atuar em várias cidades, entendemos que a expansão aqui para Flores da Cunha era bem-vinda naquele determinado momento. Junto ao loteamento, vai ter um parque municipal. A ideia da família Falavinha é focar na qualidade de vida da população em meio à natureza. Vão ser mais de 28 mil metros quadrados dedicados à preservação ambiental. Assim, é possível entregar experiências sensoriais de saúde e bem-estar com o parque municipal Lalo Falavinha. Tanto é que a gente vai procurar catalogar algumas árvores com nomes e alguma característica específica daquela vegetação existente ali para passar para quem for visitar, para quem for caminhar no parque ou até mesmo uma instituição, tipo um colégio, alguém que quer vir visitar a fauna, a flora aqui da região. Nesta terça, dia 30 pela manhã, o espaço foi apresentado com a pedra fundamental. O parque municipal vai contar com trilhas, bancos de estar e mirante para contemplação. A ideia é que em até dois anos o empreendimento seja finalizado. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família.